Dê-me um beijo Um beijo com sabor a café E te juro Poner o mundo A tus pies Dê-me um beijo Com sabor a café E se não é muito Pedir E se não é muito insistir Dê-me um beijo Com sabor a café Dê-me um beijo Com sabor a café De cascadas, selva e rio Também Dê-me um beijo Com sabor a café Mientras bailamos un sol Com miradas de pasión Dê-me um beijo Com sabor a café A la sombra de un errópico Com sabor a café Com sabor a café Com sabor a café Com sabor a café A la sombra de un hermoso cafetal A la sombra de un hermoso cafetal Me senté, canté e canté Me senté, canté e lloré Disfruté, amé e grité A la sombra de un hermoso cafetal E se não é muito E se não é muito Pedir Regresa já Que não vejo que está floreando o café Por sua ausência está muito triste o manantial A cascada me mirou E a orquídea questionou Que não vejo que está floreando o cafetal E pregúntame se o águila cantou E pregúntame se o céu me mirou Anda, cuéntame uma história de ilusão De montaña, nube e sol De café, luvia e amor E pregúntame se o águila cantou Deme um beso com sabor a café De esos como só tu lo sabes dar Porque tu tienes alma de cafetal Tienes ojos de jaguar Y mirada de nahual Ven y entregame tu alma de cafetal Deme um beso com sabor a café Acai está caminhando se o águila cantou E me unwira que está floreando o café E me ame se o águila cantou Obrigado.